E você como coordenadora da catequese, da paróquia de São José e também nessa atividade com os cânticos, hoje é um dia especial para vocês? Sim, hoje é um dia muito especial porque é a festa do nosso padroeiro, o glorioso São José. São José que é padroeiro também da nossa igreja. São José, pai adotivo de Jesus Cristo, é um grande santo festejado no mundo todo. Então hoje é um dia muito especial. Aumentar o nosso fervor Viva São José!